E isso me mantém focado pra fazer valeu que de mais importante foi dado Agradecer por entender que a vida é feita de escolhas Acreditar em si mesmo e jamais temer as batalhas Tá aqui no jornal, eu sigo no caminho Brigou com a namorada e tá batalhando sozinho Aí cê sabe mal, mas se foder faz uma tru Nem adianta, cê namora é cugu Aí cê tá ligado, é sem truque Você postou que nada, mano, é cugu Lá no Facebook Aí cê tá ligado, mano, aqui não tô a coito Eu sigo você novo pra dar o novo de 2018 Onde que é meu pai se eu chego, nada mal Ele namora sozinho e você Veio com a sua dupla atual Mas tudo bem, meu mano, eu chego no improvisado Com esses cabelinhos aí eu tô vendo que esse é namorado e namorado Mas demorou, meu mano, eu vou falando zica Cuidado com as palavras, hein, ok, hein Tá moral, meu mano, você sabe que eu te deixo surdo O cara era um bosta, teve até que mudar o Google Mas tá ligado que cê é moça e vela Independente, mano, hoje eu quebro só costela Aí não é bom, cê não passa no meu pão Quer rimar comigo, mas eu não Tá ligado, mano, cê é ruim pra caralho E é questão de rap, hoje eu faço meu trabalho Você mudou o Google, falou isso pro bloco Muda o seu nome de novo pra ver se muda a habilidade Mas eu sei que aqui, meu truta, você não faz a verdade Mas eu sei que você não agiliza Namora o Cucu, namora a Mona Lisa Sabe que não pode me fazer com a levada Aí, cê tá ligado, eu sigo meu caminho Passa o tempo e cê não para de parecer o Tiaguinho Aí, cê tá ligado, mano, é que não cê tranca Porque cê tá ligado, cê só serve lá pro samba Você parece o Tiaguinho e esse não, op nope Cê fala que o mundo é de gumbo e tão parra Cê não sabe nem meu nome Mas é para o nosso canal, vou falar Cê quer paraca, eu sou o Mona Lisa Se acostuma é que eu sou arte E você é porra nenhuma Não, 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 não Só não serve o tipo rep E quer brincar, mano, vamos nessa trenta Mas eu sei que o seu rap não é ligeiro Vão ter a arte Nas batalhas, eu sou um feminino artіeiro E aí, cê é o rap Eu posso ser o rap, eu sou samba, racionais E de semana é no parque A jornal terminou, a jornal volta, a sorte é DJ Demorou, da minha frente saia O bicho é o palco pra matar Eu tenho a visão de águia É isso que eu quero que você tem que interpretar Porque não basta agora eu venho maltratar Porque eu represento os quatro elementos Terminal que eu já terminei faz tempo Aí é complicado É na rua porque você me entende igual que é sua missão Na moral, meu mano, rimando Hoje você só mostra ser menino ou arteiro A arte que faz é bosta Na moral, meu mano, na rima você vicia Você falou de águia, mas eu que sou a guia Na moral, meu mano, você não tem a visão Quer rimar comigo, você não passa de um bobão Na moral, meu mano, você sabe que eu me destaco E é por isso que hoje o LP dá trabalho Aí parceiro, eu chego na transparência E daí foda-se minha aparência Eu vou te falar, meu mano, eu vou falando Eu tô falando de ideia boa que eu não tô enxergando Por favor, meu mano, eu puro em sua ouro o óculos E mesmo assim eu não enxergo suas ideias no binóculo Eu vou te perguntando, você tá ligado Olha só, bota a puta, esmarrar o índio Cê tá ligado, mano, aqui a rima mais de coar sabe Mano, o que cê é feio, mano, geral já sabe Bagulho é muito louco, mano, aqui cê falou do cabelo Mas o que tem de cabelo, cê não tem de cerebelo Cê tá ligado, mano, rima aqui jamais Por ser irmão do cu, eu esperava mais Aí cê tá ligado, cê é minha filha Mano, tô vendo que o talento não vem de família Você fala que é feio pra plateia O que nós tem de inferior, a nós conversa nas ideias E aí cê me confessa, como é que o moleque Ele é guia, o curso, eu sou GPS Aí, 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 aí Aí, mano Bate em volta, bate em volta, bate em volta Tá ligado que eu já chego e me desaco Cê sabe que hoje o MP vai dar trabalho E ó, cê quer falar de aparência Mas sabe que do rap hoje cê não tem essência E quando eu vou, meu parça é na amizade Cê tá ligado que eu aqui, eu só faço a sinceridade Mas pode, valeu, mano, eu vou falando Por favor, se podia eu ter um irmão Mas espero que você vai com ele Não entendi porra nenhuma Mano, cê tá ligado, então se acostuma Aí cê tá ligado, mano, a rima é muito louca Quer rima, meu parça, tira o meu ovo da boca Família, vocês ouviram? Vocês se viram? Barulho para João e Hugo Barulho para LPI 2K Geral e Hugo estão na próxima